Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mamãezinha! Olá, galerinha! E nós estamos aqui no Roblox, no mais um jogo chamado Fashion Famous! Uhul! Quero só ver, hein? Vou me dar mal pra caramba, não sei encontrar as roupas, não sei fazer nada. Ai, ai, coitadinha da mamãezinha, gente! Ai, gente, já começo desesperada e com mau humor, galerinha. A gente entra por essa porta aqui, é isso? Não, não precisa entrar. Ai, meu Deus, eu entrei. Você terá quatro minutos para criar a melhor roupa. Mas qual roupa? A melhor roupa do tema. Mas qual tema? Prepara-se, vai aparecer ali em cima. Qual tema? Um, vá, Streets of Cell, o que isso significa? Não sei não, Luísa, você é inglês. Eu vou ver o que o povo está vestindo pra mim saber. Eu vou fazer qualquer coisa aqui. Eu também, gente! Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, gente. Mesmo, né? Ai, meu Deus, que coisa tão aleatória. Ai, eu vou fazer uma coisa bem aleatória. Onde é que a gente pinta cabelo? Aqui, ó, senta nessa cadeirinha, tá vendo? Aí você bate uma coisinha. Tá, eu tenho que ver ainda. Aí você clica aqui no OK, debaixo. Olha, tô linda, só que não. Existe, tô maravilhosa, só que não. O povo tá feliz, o povo tá bravo, o povo tá... Oh, é uma coisa bonitinha e eu tô me fazendo de feio. Sério que é uma coisa bonitinha? É uma coisa bonitinha. Ah, meu Deus do céu. Eu tô vendo o povo se vestir. Oh, eu me carinha de laranja. Meu Deus, eu tô com duas perucas ao mesmo tempo, Luísa. Como que isso é possível? Deixa eu ver como o povo tá se vestindo aqui. Meu Deus, eu tô com duas perucas. Ah, oi, mamãe. Eu tô com duas perucas. O que que eu faço? Vai nesse chapeuzinho? Aí qual é o cabelo que você quer? O verde? Não, eu quero tirar esse verde. Obrigada, nossa, Luísa. De nada, mamãe. Aí eu sento aqui, é isso? Eu tô careca. Eu vou fazer uma coisa bem fofinha. Oi, gente, eu não tô entendendo que roupa que tem que usar. Eu não tô entendendo onde que ia. Ah, gente. Saúde. Obrigada. Ai, ó, dificuldade. De novo. Galerinha, eu tô desesperada. Eu não sei onde que tem roupa, eu não sei onde que fazer. Eu não sei nada. Luísa, como é que eu vou fazer aqui, minha filha? Não sei. Minha nina, para de espirrar, garota. A Rinite atacou tudo de vez, foi? Sim, acho que sim. Cruz credo. Onde que ficam as roupas de meninas? Tô com muita dificuldade. Eita ferro. Ai, ai, gente. Ai, ai, digo eu. Gente, agora que a gente tá gravando vídeo. Eu tô virando a laranjinha, cara. O pai da Luísa chega do supermercado. Ai, meu Deus. Eu sei de contas, a gente tem que guardar e a gente faz o mesmo. Cara, acho que a Rinite atacou mesmo, mãe. Rinite atacou, né? Filha, eu não consigo pegar muita coisa, não. Eu tenho muita dificuldade real. Eu quero ver a laranjinha. Eu tô com dificuldade real, real, real. Tô, assim, sem entender o que fazer, como fazer, pra que fazer. Olha, tem uns negócios aqui maneiros. Mas eu acho que isso aqui deve ser sala VIP. Porque eu acho que eu não vou conseguir pegar esse tipo de coisa, não. Consegui. Pronto. Eu acho que eu já tô pronto. Eu acho que eu tô fofinha até. Tá bem doidinha a roupa. Eu botei laranjinha. O povo tá tudo de preto. Sério, eu tô super colorida. Você falou comigo que era coisa fofinha. Eu tava de preto. Luísa, você me enganou. Não, é por causa que eu vi uma menina com roupinha fofinha. Você me enganou. Eu estava vestida de preto, toda dark. E você falou, é fofinha. Ah, é fofinha agora, menininha. Tá vendo? Sei lá. Eu tô enxergando só você. Vou dizer que eu vou botar um novo tipo de roupa aqui. Quer dizer, um novo tipo de andamento. E agora? Quando eu acho que eu já terminei, eu fico esperando onde? Fico andando pelo mapa, fazendo qualquer coisa. Tá. Ok. Olha. Você já terminou, pelo menos? Não sei. Vou trocar aqui de cor. E tem uma parte aqui que tem um monte de roupa branca. O que é isso, exatamente? Hã? Um monte de roupa branca. Onde a gente tá aqui mesmo? Onde você tava aí? Ah, isso aqui é o modo de andamento. Meu Deus do céu. Eu tô acabando o tempo. Você tá marando. Meu Deus. Deixa eu tirar isso. Voltei ao normal. Ufa, Lelê. Que vai acabar agora. Pronto. E agora? O que a gente faz? Agora a gente vai votar. Paris. França. A gente tá em Paris. A gente tá em Paris. Que chique. Eu não sei nem... Eu não sei nem se eu tô com o tema certo. Fashion famous show. Ai, a gente é famosa. É hora de votar nas melhores roupas. E cadê eu aqui? Que eu não tô aqui. Não, isso daí é apenas uns personagens assim pra mostrar como se tivesse jurado. Ah, tá. Entendi. Eu gostei. Eu gostei porque ela tá que nem uma laranjinha. Nossa, ela anda esquisito, né? A saia vai passando um negócio de levantar e descer. Não, é por causa que se você quiser, ó, tá vendo? Você pode dar um oi. Tipo, você. Essas coisinhas aqui no... Quando você estiver passando... Ui, eu gostei porque ela tá com cabelo laranja. Todo mundo que estiver com cabelo laranja, alguma coisa laranja, eu vou gostar. Legal. Cabelo laranja. E agora? Quando vai ser nossa vez? O próximo é MC Caninja, tá bom? MC Caninja. Não tem nada laranja, por isso eu vou dar três. Ah, a maquiagem tem um pouco de laranja. Não tem nada laranja. Você te dá o que tem que ser laranja? Não sei. Eu que eu tenho. Eu vou te dar cinco, mãe, porque você é minha mãe. Nossa senhora, mãe. Não tem nada a ver com o que tá... Olha, sou eu. Calma aí, deixa eu dar um oi pro pessoal. Oi, tudo bem? Eba, eba. Nossa, você tá parecendo... Você aí, você aí. Você tá parecendo uma Spice Girl. Uh, uh. Gente do céu. Parece meu boneco. Oi, mãe, é você. Eu sou a última, totalmente diferente da vibe de todo mundo. Te dei cinco, você tá maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Você tá sem coxinho. Ah, mas também, cara. Eu não consegui encontrar onde que ficava o rosto. É. Tive muita dificuldade. Triste, tristeza. Um é, um é. Você disse que era a última, não era não. Era cristal aí. Nossa, gente. Foram muita gente participando do jogo. Eu não tinha percebido isso não, viu? Não tinha percebido. Três também. Tem na laranja. Pois amarelo é parecido com laranja. Por isso vou dar quatro. Ha, ha. Ah, onde tem amarelo na roupa dela? Era uma estrelinha em cima dela. Ah, nem percebia. E agora? Ih, essa é toda rosa. Você não vai dar nada. Mas o cabelo é loiro. Três. Então tá bom. Tá sendo bem boazinha. Você botou na sua cabeça essa cor laranja, né? Ha, ha. Tipo Halloween. Tipo, agora eu tenho minha laranjinha, né? Os resultados dentes vencedores são... Eu tô em terceiro lugar. Nossa, mentira. Olha lá que bonito. Olha eu pulando. Que legal. Não, mas também eu tava... Eu passei longe disso. Criado de mim. Você ficou em quinto lugar. Ah, é bom. É, pelo menos você não ficou em sétimo. Ah, gostei. E agora a gente espera a próxima partida. Agora a gente vai ter que esperar 26 segundos. Nossa senhora. Olha só, eu quero ver aqui a tabela. Onde é que eu tô? Oi, oi, oi. Ah, eu tô do lado de você aqui. Não sei onde eu tô. Oi, oi, oi. Ah, não sei onde eu tô não, gente. Pera, eu acho que ali tem... Ui, que chique aqui essa região. Diferente, né? Olha só. Não, vem cá, mãe. Senta aí na cadeirinha. É, filha. Você desapareceu aqui da minha... Oi. Moça. Eu não sei onde você tá, não. Moça, você invadiu minha loja. Moça. Moça, sai daqui, moça. Isso, moça. Obrigada, moça. Só passa por essa porta. Passei. Ah, tá. Eu tô ali, ó. Ah, entendi. Moça, moça, o que você quer, moça? Temos drinks, temos tudo. Oi, eu quero coisas maravilhosas. Eu quero um drink sem álcool, por favor, porque eu vou participar agora de uma... Tá bom, um drink com álcool. Não, sem álcool, garotinha. Pera, aí entramos, entramos. Entramos. Entramos, entramos. School crush. Ah, meu Deus. Ah, eu sei o que significa. Eu quero ficar toda bonitona, lindona. Você entendeu o que que é isso, gente? Sim, entendi, entendi, entendi. Eu quero pintar meu cabelo. Eu conheço o nome crush, conheço o nome school, então... Vou ficar bem linda. Senta aqui, garotinha. Senta aqui, que você vai ficar maravilhoso. Tá preparada pra me ver depois, mãe? Tô super preparada pra te ver, só que eu não consigo me preparar direito, porque eu não sei exatamente onde encontrar as coisas. Vou ver um rostinho aqui, ver se eu consigo. Será que tem rostinho de coração? Ah, eu queria um rostinho bem assim. Estou apaixonada. Eu acho que deve ter. Eu não sei se tem, mas enfim. Eu não sei. Não vou perder muito tempo não, gente, porque eu tenho dificuldade. Vou pra próxima. Oi, mãe. Ai, filha, nem vi você. Passei direto e reto. Acabei de passar por você. É porque eu tô aqui preocupada com as roupas. Como é que é uma roupa de crush? Não sei. Tem que ser muito bonita. Não sei. Tem que ser bem legal. Depende, cada um. Cada um. Cada um pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito. É. Uai, eu apertei aqui e não quer aparecer pra mim. Hum, deixa eu ver. Será que tem um rostinho de coração? Ai, eu não tô achando roupa. Gostei dessa. Meu Deus do céu. Não tô gostando de nada. Uma roupinha bem escolar, né? É, eu não sei o que que é muito bem. Como é que eu faço pra ter uma roupa escolar. Mas tudo bem. Ah, tem umas partes de cima de blusas aqui, né? Sim, só de blusa. E o sapatinho? Mas acho que o meu já tem sapato. Eu tenho que procurar sapato? É isso? Não, se você quiser, você bota, senão... Entendi. Eu acho que o sapato é lípido. Não dá pra... Ah, eu botei. Eu consegui colocar um sapatinho. Consegui, eu acho. Eu acho que eu consegui. Como é que eu tiro essa blusa? Ai, meu Deus. Como é que eu tiro a blusa? Ai, obrigada por eu tirar. Conseguiu? Tá ferro, mãe. Tu tá muito alta. É que eu botei um sapato de salto, porque eu sou crush. Alguém gosta de mim. Alguém olha pra mim e fala, nossa, meu sonho, namorar com aquela menina da escola. Né? Como é que você pegou? Eu botei o dedo em cima. E aí veio. Por que não? Eu tô chegando. Ai, pega outro. Eu peguei um rosinha. Esse daqui, ó. Pronto. Lado do preto. Conseguiu? Yes. Caramba, a gente tá muito alta, filha. Que incrível. Hum, vou botar alguma coisa na cabeça. Ai, eu vou atrás de você, porque eu não sei onde ficam as coisas. Acho que é aqui, ó. Você acha? Era aqui onde você queria achar as asas aqui, ó. Ah, onde eu achei as asas, ok. Mas aí eu... Ei, por que eu tô com uma asa aqui atrás de mim? Meu Deus. Saiu, né? Pronto. Ok, do nada aparece uma asa. Do nada. Que doideira. É muito aleatório, às vezes, esse jogo. Ai, eu botei um óculos de sol. É que, às vezes, você clica sem querer, entendeu? Sem querer, querendo. Ai, eu queria botar um óculos. Eu tentando virar o chave no meio do jogo. Sem querer, querendo. Gente, eu quero tirar um negócio de aqui. Aqui, ó. Achei umas estrelinhas pra, tipo, ela é maravilhosa. Entendeu? Cadê? Onde que você tá? Umas estrelinhas, cadê tu? Não tô te vendo, não. Ai, mãe, eu acho que eu tô atrás de você. Oi? Aí, mas onde você achou a estrelinha? Aqui, ó. Vem cá, que eu vou te mostrar. Cadê você? Aqui, ó. Essas estrelinhas aqui, ó. Aqui, ó. Essas estrelinhas. Ah, tá. Ué, e elas ficam aonde, essas estrelinhas? Ah, elas ficam em cima da cabeça. Fica vendo? Olha. Poxa, eu cliquei em cima e não tô conseguindo pegar. Pegou? Ah, peguei. Nossa, gente, que chique. Ai, acabou. Vem, eu tava achando que ainda tinha mó tempão, porque teve uns dois minutos atrás que eu vi que tava com 41 segundos aí do nada. Que isso, viu? Ai, nós estamos em Miami, na escola. E nós somos maravilhosas. Olha o povo lá, jurado. Dando tchauzinho, tá tão rindo. Mas dá um pouco de estrelinha pra gente, não dá estrelinha nenhuma pra mim, né, coitadinha de mim. Ai, coitada. Mimã. Parece bem escolar mesmo. Bem escolar, sim. Não, não tô sem mochila, não tô achando tão escolar, não, filha. Eu tô botei mochila. Nem eu botei mochila, mas eu tô inventando pros outros. Ai, eu não consegui botar. É porque eu, sem querer, eu te atrapalhei, que eu comecei com você, olhou pro meu celular. Não achei muito, vou botar dois. Não, então bota um só, né, porque senão a outra que você achou vai perder. Ai, eu tô com dó mesmo, achei dó, achei dó. É, porque a outra tá melhor. Ai, cara, eu ia botar quatro pra aquela menina. Ai, depois vai ganhar aqui você. Olha, vai ser você agora. Oi, gente. Nossa, tá muito descoladona, né? Ai, 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 eu sou muito linda. Que lindo, garoto. Você viu as poses que eu fiz? Eu vi. E no final eu ainda tava com outra dança. Eu não sei fazer essas poses. Ai, eu vou botar em tu. Mas... Eu não tinha visto você com muitos detalhes. Vou dar quatro, vai. Três, quatro, três, quatro. No que parar vai ser a tua volta. Foi quatro. Ah, poxa vida, você tem que botar cinco pra mim. Não vou botar cinco pra você, eu botei cinco pra você. Eu não sabia, mas... Olha que sacanagem que você fez comigo, avô. Disse pra mim, é por causa que o seu óculos era óculos de concha. Eu achei meio esquisito. Não, filha, a gente tem que ser um time. Não, mas só porque você é minha mãe... Você sempre me trola, sempre faz bullying comigo. Não pode, tô brincando. Bullying? Não, tô brincando, claro que não. Mas é porque não... Ai, amei! Cinco... Não, quatro. Quatro, porque eu quero vingar sobre minha mãe. Mas eu não entendi o rosto dela. É assim, ó. Ah, tá. Lins, fechado, sorrindo. Diferente. Ela bateu a cara na árvore, colocada. Tá aí, Araújo. Ela tá com estrelinha igual a gente. Uh, ela tá muito chique. Ah, eu tenho um gatinho da bolsa. Meu Deus, ela já merece cinco mesmo. Essa merece cinco. Tá, uma graça. Você não tá votando em ninguém, mãe. Tem problema não, filha. Tô gravando só pelo seu aí, porque o meu tá dando tilt. Meu celular não tá querendo gravar absolutamente nada. Três. Não, dois, dois. Depois eu vou ter que fazer uma limpeza. Desculpa, gente, se vocês forem um dos inscritos aí que eu posso ter notado sem querer um pouco. Mas é que é bem assim. Eu apenas estou avaliando. É assim que você fala, né? É avaliando. Ou é alaviando. Avaliando. Os resultados estão... Eu tô em terceiro de novo. Você é muito chique, é tozinho de ficar em terceiro, hein? Será quantos pontos eu tive? Eu quero ver depois. Dá pra ver depois? Aqui, aqui no canto, olha. Eu tive 17 e você teve... É, empatou. 17 e 17. Você teve 8. Olha, eu tive 8. 4 o seu. Você não foi no último lugar, mãe. Aí daí, Luísa, você não ajuda a mamãe? Você só bota 4 pontos pra mamãe? Abraço, abraço. Abraço, abraço. Tô de mal, 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 tô de mal. Mãe, eu tava te dando um abraço. Tô de mal, tô de mal. Você fica filha trolladora, cruz-creve. Calma, mãe, fica parada pra conseguir te dar um abracinho. Não, tô de mal. Não, é um abracinho diferenciado. Tô de mal. Não é que eu achei um ebote de abraço, olha só. Tô de mal. Ai, olha só, tá bom, vou dar um abraço em mim mesmo, aqui, ó. Olha a minha tristeza. Aqui, ó, dando um abraço em mim mesmo. Que bonitinho. Que bonitinho. Tô fugindo. Ei, Laura, aqui eu te dou um abraço. Vocês viram isso? Vocês viram? Não tão popular. Ah, tá, eu vou... Sabe daquelas historinhas lá do passado que tinha um nerdzinho? Quer saber? Eu vou botar. Tem que... Ah, não, olha só, acho muito feio esse estereótipo. Só porque a pessoa é nerd, ela não pode ser popular. Não, eu acho muito feio isso. Não, só no passado. Não, isso era no passado, mãe. Não, não. Já pra mim agora, tudo é maravilhoso. É, eu não tô gostando não. Mas é pra cada... Mãe, é apenas um jogo, entende? Sim, mas a gente tem que quebrar esses estereótipos feios. Ai, quem usa óculos, não sei o quê. Ah, falhaçada. É. Eu, hein? Não tô... Do nada me levando uma música cantando, gente. Eu não tô entendendo. Onde que ficam as calças? As calças estão aqui, ok. Eu vou ficar de calça dessa vez? E de blusa comprida, ok. Onde é que você tá? Cadê você? Eu tô tentando. Eu vou tentar fazer surpresa pra você dessa vez. Se a gente se encontrar. Ai, já era. Não é assim que você fala? Aham. Agora, o que que é um cabelo não popular? Não existe isso. Como é que eu vou botar um cabelo não popular? Difícil pra caramba, um trem desse, hein? É, muito difícil. Ah, então você tá na área dos cabelos? Agora eu vou tentar. Eu preciso espirrar de novo. Meu Deus, você tá muito espirradora. Sim, gente. Acabamos de inventar uma palavra espirradora, mas... Eu estou espirradora. Tá demais da conta. Eu vou colocar um cabelo... Acho que o meu vai ser meio breguinho, assim, pra poder... Como assim, breguinho? Você vai botar um urbinho de cabelo por cima do outro? Não, sem combinar, assim, né? Porque aí a pessoa não tem como ser popular com a roupinha toda descombinada, assim, né? É isso que eu tô tentando fazer. Entendi. Onde você tá nesse momento? Eu tô naquela área onde bota os chapéus, entendeu? Tá procurando alguma coisinha que combine nos chapéus, entendeu? É, não dá pra colocar a asa, não dá pra colocar essas coisas assim... Porque senão vai ficar muito bonitona, assim, né? Um oculozinho com nariz de porquinho! Ah, pode ser! Ficou interessante! Nem sabia que existia isso. Tô tendo dificuldade de encontrar os itens novamente. Que cruz credo! Acho muito difícil esse trem. Nossa, por que todos os oculozinhos estão vindo com nariz de porquinho? Uai, não sei. Eu quero uma coisinha normal, assim... Ah, claro, né? Mas eu sou burra, eu sem querer botei aqui um nariz de porquinho. Pois eu quero... Ai, meu Deus! Essa menina parece ser popular, não sei porquê, mas ela tá botando uma roupa... Bem popular? Bem popular. Gente, não tem cor de cabelo preto, não? Olha só, esse povo tá todo popular, que isso! Não tem cor de cabelo preto, como é que eu faço? É por causa que eu também... Ai, né? Eu queria ver como tá você. Ah, você acabou de olhar pro meu celular! Mas eu não consegui ver como tá essa personagem, por isso eu tô te seguindo aqui. Ai, meu Deus! Sua cara, mãe! Tô com dó de você! Olha a minha cara, tipo... Ahn... Oi? Você acabou de entrar na área... É, eu tive que sair. Você tem um bug pra entrar na área VIP. Não, eu não tô conseguindo fazer ele. Ah, acabou agora. Ai, ai, eu acho que eu tô legal, eu acho que eu tô legal. Inglaterra, Londres. Nossa, hoje o meu tio mora. Olha, tem um castelo bonito, hein? Nossa, que choco! Pra não tão popular é. Olha lá, os girados. É hora de votar nas melhores roupas. Bora, bora. O primeiro é boneco da Lu, oficial. Sério? Sou eu. Sou eu. Você nunca é o primeiro. Sou eu. Ai, que desfile. Você me deu quanto? Eu? Não vou falar. Tá bom. Eu te dei cinco, filha. Porque eu sou uma boa mãe. Entende? Mãe, olha pra minha tela, então. Ah, muito obrigada. Uhul. Vou dançando, dançando. Quem é a próxima? Próxima é cristal. Cristal. Nossa, cristal. Se tiver muito bonita, não tem como ser cinco, né? Uma. Tá falando sendo bem popular. Uma. Bem popular, assim, tipo, bem chique. Uma coisinha que ninguém nunca faz no cabelo. Dois coraçãozinhos, assim, sabe? Bem chique, na moda. Ai, ai. Próxima é Tayara... Eu não sei falar o nome. Tayaraújo, acho que é o que é. Tá popular. Também tá muito chique. Tá popular demais também. Eu não vou dar zero porque eu tenho dó. Tá popular demais. Tá bem... Parece que anda com um monte de gente. Próxima é Enzo, maluco. Enzo, maluco. Entendi. Lua, para de mexer na planta. Olha, ele tá legal porque, tipo... Cinco, cinco, cinco. Lua, para de mexer na planta. Ele tá carecão. Ele não botou ele. A gata ali atacando na planta, gente. E aí? Não, tá muito bonitona. Ela tá sem calça. Tá. Meu Deus, Luísa. Meu Deus, Luísa. Dois do que eu achei engraçado. Meu Deus, Luísa. Próxima é Aninha Luke. E aí? Cadê a Aninha? Cadê ela? Não tá aparecendo no meu, não. Ah, tá. Apareceu, apareceu. Deu uma bugada, né? Nossa, roupinha de Papai Noel assim, não. Tá bom, vou dar um. Dois, dois, dois. Porque eu não sou malvada. É a questão de ser malvada, filha. É a questão de você atender ao... Duduzinho, 555. O tema, né, dos Duduzes, filha. Eu sei. Cinco. Tá muito doido isso aí. Cinco. É por isso que ele não é popular. Acabei de me ver. Tá muito maluco. Ô, povo, tá dando nota boa pros caras aqui. Sabe a última, Jojo? Jojo. Vamos lá, Jojo. Não. Tá bem bonitona, com sorriso largo. E olha o vestido dela, que chique. Você não tá ligado. Ondulado, preto. Bem preto a roupa dela. Jojo era a última? Eu acho que era a última. É, o resultado. Os resultados estão dentro dos vencedores. Os vencedores estão... Gente, é bom. Eu não tô no pódio. Ué, mas não é não, então, papo. Não foi muito bem o que a gente esperava. Mas é isso aí, pessoal. Eu adorei jogar esse joguinho de moda com vocês. E olha só, a gente foi em quarto e quinto lugar. Ih, quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu. Tchau. 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 Tchau.